1 Samuel capítulo 30 Ziklag é saqueada pelos amalequitas Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negebi e Ziklag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando procediram seu caminho. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Enoã de Jezeel e a Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimelec, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns. Pois duzentos deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida. Um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu Senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias. Nós atacamos o Neguebe dos Quiretitas, o território que pertence a Judá e o Neguebe de Calebe. E incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura, diante de Deus, que não me matarás nem me entregarás nas mãos de meu Senhor e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com a exceção de 400 jovens que montaram em camelo e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu, não, meus irmãos. Não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziklag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo, eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote e do Neguele, de Jatir, de Aroer, de Sifmote, de Estemoa, de Rakal, das cidades dos Jeramelitas e dos Quineus, e de Ormá, de Corazã, de Atási, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos.